Ah, tu não eras para estar na viagem de finalistas? Era, mas apanharam-me com droga, fizeram-me a rusga ao autocarro, cheiraram-me os colhões, pronto. Mas tinhas droga nos colhões? Ah, tinha duas blotas de erva lá esquecidas, mas os queixos também foram grandes cabrões. Com tanta merda para cheirarem, foram lá que cheiram os colhões. Mas tu não sabias que ia haver a rusgar sempre? Isso foi para me lixar, o comandante da PSP é o pai da Francisca. Certeza que o Cabral autorizou uma rusga no meu autocarro só para não lhe comer a filha. A ti e os teus pais sabem disso? Ah, achas? Tenho dormido na casa de um amigo meu que também foi apanhado com droga. Só que o gajo ainda não se apercebeu porque tem estado drogado o tempo todo. Acha que ainda estamos na viagem de finalistas. Mas a droga era tua? Não, era desse meu amigo, só que ele tinha a droga no cu, os cães nem foram lá cheirar. Mas qual é a vossa de guardar a droga nesses sítios? Então a droga é melhor assim. O vinho tem que estar numa cava a baixa temperatura. A erva é igual, a erva tem que estar no quentinho. A ti agora não consegues recuperar o dinheiro da viagem? Zero, bola. Mandei uma mensagem ao presidente da associação, só que ele não diz coisa com coisa, deve estar bêbado. Mas a vossa viagem de finalistas é só droga e álcool? Claro, a ideia é esquecer a viagem. Se alguém souber por menores fica mal visto. A ti porquê que tu estás sóbrio? Estou sóbrio porque tenho que andar a fazer montagens de fotos, para ninguém desconfiar que ainda fui à viagem. Já editei uma foto como se estivesse a beber uma litrosa na piscina. Mas já sabes que isso se vai saber. Vai-se saber se tu disseres. Na tua altura chegaste a ir à viagem de finalista. Eu não, te fizeram uma rusga ao meu autocarro também. Uma rusga com cães e tudo? Não, quem fez a rusga foi o professor. O gajo era paneleiro e cheirava aos colhões ao pessoal. Então mas o que é que tinhas nos colhões? Não me lembro, já estava bêbado, não sei assim de por menores. Olha, ainda bem que não fui. Morre sempre alguém na viagem de finalistas. Pois morre. Na minha viagem de finalistas morreu esse professor de overdose. Vê lá a quantidade de colhões que ele não cheirou. Malta aguenta ao vivo. Segunda ação em Portimão. Faro esgotado. Ancião, Porto de Mós, Castelo Branco, Alcochete, Santarém, Caldas da Rainha e Lisboa. Bilhetesimperfectos.com Putas e alguma cena nos colhões? Cheiramos essa merda. Anda para o carro. Se inscreve no canal.